E aí, suave? De boas? Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar de forma aleatória, entre aspas ainda, de forma randômica, os cartões ali, né? As cartas que ficam dispostas na mesa, né? No nosso board. Então, o que a gente vai fazer é isso, vai ter algumas opções, a gente vai ter duas cartas do CSS, duas cartas do JavaScript e duas cartas do HTML, né? Com os logos ali feitos em pixel art que eu fiz, beleza? Então é isso, vou te mostrar aqui na prática um pouco melhor, se liga só. Então é isso daqui, a gente tem hoje só JavaScript, tá vendo? Eu quero colocar duas do JavaScript, duas do HTML e duas do CSS, que a gente já tem elas dispostas aqui, deixa eu abrir para te mostrar, aqui na pasta, essa daqui é a do HTML e essa é do CSS, então é isso que eu quero fazer, beleza? Para fazer isso, vamos entender alguns pontos aqui que é importante, né? Se você está acompanhando o curso, talvez tenha já até esquecido, pelo menos eu tinha, então vou dar uma revisada com você. A gente tem aqui, ó, o nosso card frontback, esse card frontback, ele cria aqui baseado sempre no JavaScript, tá vendo? Tá chumbado no código, então qualquer coisa que a gente manda criar de cartão sempre vai ser do JavaScript. Se a gente mudasse aqui para o HTML e mudasse aqui o logo do HTML e salvar, teoricamente ali já no nosso elemento da página deveria ser HTML aqui, não deveria ser mais JavaScript, ó. Então já está funcionando essa parte. A gente já deixou assim na hora que a gente criou o cartão, a gente já deixou preparado. Só que isso tem que ser randômico, então isso tem que ser randômico, né? A gente tem que receber do lado de fora esse valor. Uma vez que a gente tem que receber do lado de fora, a gente tem que receber aqui por parâmetro. Então a gente vai receber dois parâmetros. O primeiro é o card, né? E o segundo é o alt, perfeito? A gente até pode colocar aqui como o ícone, icon, e o alt do icon, fica melhor, né? Que é o ícone ali do cartãozinho, e o alt. E aí esses valores vão vir aqui para baixo. Então a gente vai passar aqui o nosso icon e o alt do icon. A partir desse momento, acho que vai até parar de funcionar aqui, viu? Deixa eu voltar ali, ó. Não vai estar mais funcionando, ó. Ó, está com o longuinho da Alura, que é o fallback, né? Que a gente tem. Então agora a gente tem que fazer o quê? Que é o padrão, né? Nem o fallback, é o padrão. Opa, aqui na verdade é o alt. Errei. Deixa eu dar o ctrl-c, ctrl-v. Copiei e colei, só. Deu o ctrl-v aqui de cima, e está sucesso. Agora a gente tem que fazer o quê? Do lado de fora, a gente tem que jogar esse valor, né? Ah, eu falei que é o default, por quê? No card game, se a gente olhar aqui nesse componente card game, ó. A gente definiu que é o Alura Pixel como o default, beleza? Por isso que ele deixou ali o logo da Alura quando eu não defini nada. Então isso é importante a gente saber. Então agora o que a gente tem que fazer? Uma vez que a gente pode receber esse valor, aonde que a gente usa esse card front, né? A gente está usando, se eu não me engano, nesse board game. Vamos ver se é aqui. É aqui mesmo, card front, está vendo? Então se a gente chegar aqui e passar só JavaScript para essa parte. Aqui eu vou passar Java Script. Opa, minúscula, né? Tudo minúsculo, que é o nome ali, para ficar mais fácil. JavaScript e passar o alt do ícone aqui. Falando que é imagem, logo do JavaScript. Salvou. Se a gente voltar no navegador, agora tem tudo que seja JavaScript de novo, ó. Ó lá, tudo JavaScript de novo, da forma que a gente já tinha antes. Então essa parte já está funcionando. Só que hoje o que a gente faz? A gente recebe do lado de fora do board game a quantidade de cartas que a gente quer imprimir na tela. Isso vem aqui do nosso main, ó. Então no nosso main a gente usa o board game e fala seis. Então são seis cartas. Tanto se eu fizesse só quatro aqui, ó, ia aparecer só quatro cartas, está vendo? Na tela. No caso a gente quer seis mesmo e a gente quer seis randômicas, né? Quem cuida dessa parte é o board game e não o nosso main. Então o nosso board game, ele tem que estar disposto a criar essas seis cartas de forma randômica. Hoje eu não vou criar de forma randômica, eu vou criar de forma meio que chumbada. Eu vou criar seis cartas ali, onde vai ser duas do CSS, duas do HTML e duas do JavaScript. Como é que a gente vai fazer isso, né? Em vez do repeat igual a gente está usando, eu vou apagar esse repeat aqui por enquanto. Vou apagar ele aqui. E aí eu vou criar uma variável que vai ter as cartas. Quais são as cartas mesmo? Então const cards. Quais são as cartas que a gente vai ter disposto? Isso aqui vai ser representado por uma lista. Então já que a gente tem que representar uma lista no JavaScript, a gente usa aqui o abre e fecha com shades. Beleza? Ponto e vírgula. E aqui a gente tem que passar em cada uma das posições dois valores, basicamente. O primeiro valor é o JavaScript, né? O nome da imagem, o nome do ícone, qual ícone que a gente quer e depois o alt desse ícone. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, já que a gente tem que passar dois valores, né? Eu vou colocar um objeto, onde a primeira chave é exatamente a icon, que é o nosso ícone, a representação dele. Dois pontos e a gente passa aqui, ó, entre aspas, o javascript. Pronto. Vírgula, o alt do JavaScript. Então a gente tem ali, ó, a segunda é o alt, a icon. Dois pontos e aqui a gente passa que isso daqui é o logo do JavaScript. E aí é o suficiente, né? Esse cartão vai ser gerado. Vamos gerar só com um por enquanto, né? Que a gente já conseguiu aqui fazer bonitinho o chumbado, né? Agora a gente tem que gerar a partir dessa lista aqui, ó. Ah, antes da lista, só pra ficar mais fácil, ó. A representação antes da lista seria um cartão só. Então se é um cartão só, deixa eu dar o ctrl x aqui, ó. Não ctrl x nada. Vou selecionar, segurar o alt e apertar pra cima. Aí você troca de linha. Não é um pouco mais fácil. Então se a gente fosse pegar direto do cartão pra jogar dentro desse card frontback, pra ele gerar com base no ícone e no icon que tá aqui, a gente só precisaria fazer isso, ó. Chamar o card aqui no lugar da string JavaScript. Então eu vou colocar card.icon. E onde tá o alt aqui também como uma string, como um texto, eu vou apagar e vou escrever card.alticon. E isso já vai representar pra gente da mesma forma. Aqui, ó, que tava antes, ó. Ou não, né? Deu erro ali, ó. Vamos ver que erro que deu. Deu jeito, não foi aqui. Ah, desculpa. É que eu não tenho mais o repeat, né? Eu não tô fazendo mais o repeat. Eu parei de fazer o repeat, que era o HTML content. Então eu vou jogar só um cartão aqui por enquanto, ó. Pra depois a gente jogar vários. Então eu vou copiar isso daqui e jogar pra cá. Ctrl V. Quero o HTML de um cartão só. Então vamos ver se vai funcionar. Ó lá, já tá funcionando o cartão, tá vendo? Depois a gente vai funcionar pra vários. Então o ideal seria ter vários cartões agora. Então a gente tem o mais um, né? Eu vou criar mais um aqui. Vou transformar esse card, em vez de card, vou chamar de cards. E aí eu vou colocando posições a mais, né? Só que ainda assim eu tenho que fazer com que esse HTML card frontback seja gerado lá com vários cartões, né? Consiga fazer vários cartões. Então o que a gente vai fazer? A gente tem o card frontback. Eu tenho que pegar a posição do cartão. Agora não é mais cards. Não é mais cards, porque não é cards. Eu tenho que pegar a primeira posição. Pra pegar a primeira posição eu faço assim, ó. Com zero, ó. Então vem aqui. Aqui também eu coloco o nosso zero chavoso, ó. Então a gente tá pegando a primeira posição. Ponto. O valor que tá dentro dessa primeira posição. Que no nosso caso é o icon. E aqui no segundo caso é o alt do icon. Tem que continuar funcionando. Vamos ver se continua funcionando com o cartão, ó. Perfeito. Então se eu trocar isso aqui por HTML, eu tenho que continuar funcionando também, ó. Então HTML. Vamos voltar ali, ó. Funcionou com o HTML. Então tá tudo funcionando mesmo. Agora a gente só precisa gerar mais de um. Então eu vou copiar esse daqui, ó. Ctrl C. E vou dar uma vírgula e dar um Ctrl V aqui. Então é isso, basicamente. A gente tem a primeira e a segunda posição. Pra gerar duas, eu teria que, tipo, gerar dois cartões. Então eu teria que fazer dessa maneira. Copiar esse aqui. Dá um Ctrl V. Eu vou chamar esse aqui de cima de um. E esse de baixo de dois. Vou salvar e aqui seria a segunda posição. Lembrando que o Array sempre começa... Há uma lista aí que começa sempre em zero, né? Com exceção da linguagem Lua aqui. A única linguagem que eu vi que começa em Lua. As demais que eu vi na vida aí sempre em zero. Então eu vou copiar aqui. Não vou copiar nada. Vou colocar só uma aqui. Copiar essa linha 18. Vou dar um Enter. Vou dar um Ctrl V. E trocar aqui pra linha 2. Pro número 2. Agora se a gente voltar lá no navegador, ó. A gente tem os dois ali, ó. Com HTML. Então já tá funcionando. Só que se eu ficar repetindo esse código, vai ficar meio chato, né? Vou ter que repetir essa linha. Repetir aqui embaixo. É interessante que de alguma maneira a gente conseguisse gerar aí. Tanto várias vezes, passando por cada uma dessas posições. Então ao invés de ficar fazendo manualmente, essa parte de cima a gente vai fazer manual mesmo, né? Então vou ter que gerar aqui cada uma das posições. Mas é... Pô, já dá... Tem uma lista, né? Não dá pra percorrer por cada uma dessas posições e colocar algum valor ali. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Então, vou fazer um pouquinho diferente aqui embaixo. Vou fazer assim, ó. Vou criar uma const aqui. E vou chamar essa const de HTML content, beleza? HTML content. HTML cards. Melhor. Então é o HTML dos cartões. Então vou representar dessa maneira. Vou colocar o igual aqui maroto. E em vez de eu jogar o card pronto direto, eu vou percorrer a lista cards. Então eu tenho que passar por ela. Então eu vou usar ela primeiro cards. Ponto. E eu quero usar e retornar um novo tipo de valor, né? Eu quero percorrer essa lista e retornar uma nova lista ou algo do tipo. Então seria algo assim, ó. Como o map. Pra ver se vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar, mas vamos testar aqui. Nesse map, ele recebe uma função. Então eu vou passar a nossa função marota do map. Aí eu vou usar o Marron Function pra gente. E aqui dentro, eu tenho que... Aqui, na verdade, como parâmetro da função, eu consigo pegar cada uma das posições uma por vez. Então aqui você tem que dar um nome pra ela. Como a gente chamou de cards, aqui dentro eu vou chamar de uma forma mais simples, que é o singular. Que é o card. Então assim a gente olhar isso, ó, passo a passo, só voltar esse cartão, ó. Olha que interessante. Card. Vou colocar assim, ó. Mais um. Só pra gente ver o que vai ter, tá bom? Ah, não. Vou fazer assim, ó. Card.icon. Então repara, eu só tô retornando o icon. Lembra que Iron Function já é um retorno automático, né? Seria a mesma coisa que a gente escrever uma função aqui e já retornar o valor dela. Beleza? Então se a gente tem essa estrutura, vou dar o ponto e vírgula aqui. Vamos ver o que sai nesse cards. Ainda não sai o que a gente quer, né? Só pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo, ó. Então cifrão, HTML, cards. Salvou. Volta lá no navegador, ó. Dá um refresh, botão direito. Não quer me ajudar o console. Dá um F12 aqui que ele já mostra pra gente. Ó, tá ali, ó. HTML, HTML. É o que eu te falei. Ele vai construir uma nova lista. E essa nova lista, que é construída, um novo array, cada uma das posições que a gente precisa. É isso que a gente quer, né? Já percorre pra gente, retorna cada uma das posições no argumento aqui, né? Que é no parâmetro, que é só o card. A gente coloca card.icon, vírgula card.alticon. E é isso, ó. Essa é a estrutura que a gente precisa. Tá vendo? Teoricamente, isso daqui já vai retornar o array, bonitinho. Vamos ver se vai funcionar. Voltar ali no navegador, ó lá. Então a gente já tem toda uma HTML feião aqui, né? Que aparece pra gente, com todas as quebras de linhas. Mas aqui, ó. É realmente o cartão. O cartão escrito aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar a parte da imagem, ó. A imagem já tá, ó. Images barra Alura Pixel. E o outro aqui, ó. Images barra HTML, que foi o que a gente definiu. E o logo do HTML, também que é o Alt que a gente definiu. Então já tá do jeito que a gente quer. Beleza? Em cada uma das posições. Agora eu tenho que pegar cada uma dessas posições, aqui. E passar pra dentro do nosso HTML cards, de uma forma mais elegante, né? A gente pode até, só pra simplificar aqui. Em vez de chamar de HTML cards essa parte, eu vou chamar de lista, né? Eu vou chamar de HTML cards list. Só por enquanto. A gente vai deixar de uma forma mais simples. Então, um const, cifrão, HTML. Isso daqui não é um cifrão, né? Que não é um objeto da tela. É só uma lista mesmo. HTML cards. Vai ficar um pouquinho mais interessante, ó. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o HTML card list. E fazer com que ele se transforme numa string só. Né? Eu quero tudo numa string. Então eu posso fazer um ponto join. Esse join vai transformar. Passar por cada uma das posições e juntar todas elas. Com um separador que eu posso passar aqui. Que pode ser um valor vazio. Passar dentro como primeiro parâmetro. No caso, a gente não precisa de nenhum agrupador, né? A gente poderia juntar mesmo. Falar assim, ah, eu quero juntar com duas... Com um sinal de mais. Coisa do tipo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você que vai ficar mais claro. MDN join. Sempre quando você tem dúvida, né? Aí você dá uma olhada aqui. Clica aqui no MDN join. Na própria MDN, ó. Se eu reparar aqui, ele tá juntando. Ele tem um array aqui. Se eu executar, vai ficar mais claro, ó. Ele tem um array. Nessa primeira situação, ele não junta... Ele junta pela vírgula ali, ó. Na segunda, ele junta por nada. Que é o que eu quero. Por isso que eu coloquei vazio. Se você não coloca nada dentro dos parentes do join. Como primeiro parâmetro. Ele vai pegar a vírgula e vai manter essa vírgula aqui do array. Beleza? Então a gente não quer. A gente quer sem o nada mesmo. E você pode passar um outro separador, né? Você pode falar que vai ser um traço, ó. Então ele juntou, transformando a string. Lembrando que isso aqui é uma lista. Ó, a gente tem três posições em cima. E aí você tá transformando em uma string. Então é isso que a gente fez. Se a gente voltar lá no nosso código, ó. Agora a gente já consegue ver, ó. Que é só uma string mesmo, ó. Aqui no console.log, perdão. Vou voltar no navegador, tá vendo? Não é mais uma lista. Que é o que a gente precisa. Então isso daqui, se a gente jogar na tela. Já vai funcionar legal, ó. Então eu vou trocar aqui. Vou apagar a linha 24, que não precisa. E vou substituir aqui a linha 23. 23 pelo cards. E tem que continuar funcionando com os cartões ali, ó. Continua funcionando normalmente, tá vendo? Bem de boa. Aí o que a gente pode fazer só pra testar, é o seguinte agora. Vamos adicionar mais posições. Eu posso apagar isso daqui, né? Essa linha 13 e 14. Adicionar mais posições nesses cards, de uma forma mais elegante. Então a gente pode pegar aqui, ó. Dar um ctrl-c. Um ctrl-v. E colocar aqui que esse daqui vai ser o javascript. Ainda não tá randômico, mas a gente vai fazer isso. E aqui também ser o nosso outro querido javascript. Uma coisa de cada vez, né? Você não precisa nunca fazer as coisas com pressa, hein? Faz com calma o código que aí você causa menos bug, né? CSS. E aqui o nosso CSS maroto também. Pronto. Agora eu copio essa parte e colo aqui embaixo também. Então a gente tem a estrutura toda, ó. Tá vendo? Bem de uma forma elegante e feliz. Eu posso tirar o console, né? O console ainda mais necessário aqui na linha 33. Tá apontando um ponto e vírgula aqui maroto. Que a gente tá usando ponto e vírgula, né? E já deve tá funcionando com os seis cartões esperados. Ó, vamos ver se funciona. Ó lá. Os seis cartões esperados. E eles estão sendo gerados. A gente precisa fazer isso, né? Porque senão não tinha como a gente mudar aqui e contar as pontuações. O que eu quero fazer é mover no próximo vídeo, né? Conseguir mover de um lado pro outro e tudo mais. Mas é bem legal essa parte. Deixando dessa forma que a gente tá, eu gostaria de organizar só, né? Fica muito ruim. Sempre eu tento organizar, mesmo se eu tô fazendo um código, ah, depois eu vou desutilizar esse código. Não vou usar mais, né? Mas fica muito ruim essas tripas, assim, muita informação. Pô, isso aqui é só um dado, né? Aí o que eu gosto de fazer? Quando eu vejo um código que tá um pouquinho mais complexo, eu gosto de isolar. Então, eu vou tirar essa parte do Cards, ó. E vou jogar aqui um novo arquivo dentro do Bird Game. Eu vou criar uma nova estrutura e chamar de Data. De dado, né? É o nosso dado. E vou colocar aqui como JS. Vou dar um Ctrl V. E já que a gente vai ter que utilizar do lado de fora, a gente não pode esquecer de dar um Export. Depois dos Cards. Então, dessa forma fica um pouquinho mais fácil de ler o código, de dar manutenção, né? Se você precisar alterar os cartões, você altera nesse arquivo. E se você precisar alterar a regra de negócio, ela tá aqui, beleza? Aí fica um jeito mais simples de manter todo o nosso código. Então, esse Data aqui, eu tenho que usar. Então, eu vou importar ele. Import. Cards. From. Entre aspas. Cadê aqui? Aí tá. Eita. Achei as aspas duplas. Tô programando no Mac durante o dia, aí eu venho polindo aqui, só fico perdidinho. Aí ponto. Barra. E pega o Data.js. Isso é o suficiente. Então, a gente tá pegando o Data.js, a gente tem os cartões e vai continuar tudo funcionando normalmente. Vamos ver. Voltar ali no navegador, ó. Beleza? Continua tudo funcionando. Então, ó. A gente conseguiu gerar aqui os cartões de forma dinâmica. E é legal que a gente pode deixar esse Data pra realmente gerar depois de forma dinâmica. Vai deixar a regra de negócio separada ali, de gerar cartões dinamicamente. Vai ficar mais fácil de manter e não na tripla do nosso código. E tá tudo bonitinho. Bem elegante mesmo. Bem feliz. Top. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí pra você. Basicamente, era como gerar ali os cartões a partir de uma lista. Porque a gente vai precisar dessa regra de gerar a partir de uma lista quando a gente transformar isso em totalmente randômico, né? A gente deixar ali randômico ali, as ordens, os cartões, tudo. Qual vai ser? Se vai ter JavaScript, se vai ter HTML. A gente pode criar outros ícones, né? Com pixel art pra dar outras possibilidades também. Então, essa é a parte que é interessante. Beleza? É isso que eu queria te mostrar. A gente só pra não perder aquele hábito. Agora eu vou voltar ali no código e já comitar. Então, vamos lá comitar o que a gente fez. Então, aqui... Deixa eu abrir o nosso terminal. Ah, não tá aberto. Deixa eu abrir o Hyper aqui. Deixa eu abrir o Hyperzinho, que é mais gostoso de comitar por aqui. Opa, tem até um update ali, ó, do ZSH. É fazer aqui. Vou usar pra fazer isso. Ó, fiz. Agora eu vou lá no GitHub, pasta do GitHub, né? Ah, deixa eu ver. Nem sei eu, na verdade, onde tá isso. Deixa eu ver onde que tá a pasta do nosso projeto. Eu acho que deve tá no GitHub. Tá no GitHub, curso de grande JavaScript para React. Então, é isso mesmo. Vou voltar ali. GitHub, curso de JavaScript para React. É aqui que tá o nosso projeto. Então, git status. Vamos ver o que a gente mudou. O que a gente fez foi... Modificou dois arquivos, né? Que foram esses dois. Que foi o nosso card frontback e o birdgame. E a gente criou um novo arquivo dentro da pasta birdgame, que é o data.js. Então, agora a gente pode dar um git add. Acho que a gente pode colocar como conta aqui, que é tudo uma coisa só. E um git commit. E a gente vai colocar o nosso git emoji. O que a gente fez foi criar uma nova funcionalidade, uma nova feature, né? Então, a gente adicionou uma nova feature. E essa feature foi meio que criar cartões diferentes. Acho que é isso. Ah, acho que pode ser colocado assim. Create the cards. The cartões de JavaScript. Então, JavaScript. HTML and CSS cards. Acho que é isso. Seria dessa maneira. Beleza? Vou dar um Enter. Vou colocar um cifrãozinho aqui, porque eu não quero colocar nenhum conteúdo. Vou dar um Ctrl X para sair. Git status. Git push. E a gente já atualiza o nosso repositório remoto. Já está atualizando a nossa main lá. De uma forma elegante. Vamos ver se já funcionou. A gente pode dar uma olhada aqui no nosso GitHub. GitHub. Acho que está com o Marco Bruno. Acredito eu. É isso aqui. Curso JavaScript para React. Vamos ver se já foi. Olha lá. Create the JavaScript. HTML and CSS cards. Beleza? Então, funcionou. Está bonitinho. Está elegante. Está feliz. Show? Então, agora sim. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí. Brigadão pela paciência. Se você gostou do vídeo, dá aquele likezinho. Dá aquela curtida. Comenta alguma coisa se tiver alguma dúvida. E compartilha com a galera. Valeu aí. Brigadão. Até uma próxima. Falou.